Olha, não vai ter a filha de volta jamais, mas a justiça está começando a ser feita porque o coronel colocou esse sujeito na cadeia. O coronel está com a Carla Ramil. Pois dá um, Carla Ramil, fique à vontade aí com quem prendeu esse crápula, desse monstro, desse pedófilo sem qualificação. Por gentileza, o Carla Ramil. Isso mesmo, Datena. Eu estou aqui com o tenente-coronel Van Cley France. Ele veio de Votorantim para cá para cumprimentar os policiais que prenderam o Elivelton, Datena, porque foi um olhar desses policiais muito importante, porque eles estavam patrulhando a zona rural da cidade e aí visualizaram o Elivelton e ele acabou preso, né, tenente-coronel? E foi difícil, porque ele tentou fugir, né? Primeiramente, muito boa tarde ao nosso Datena. Prazer em estar falando com todos vocês. Olha, nós já vínhamos há bastante tempo procurando por esse indivíduo, pelo Elivelton. E todas as vezes ele conseguia escapar no meio do mato. E dessa vez a gente conseguiu, através dos dois policiais, dos dois valorosos policiais aqui da segunda companhia, os quais, como você mesmo citou, né, tiveram um olhar, né, visualizaram o indivíduo e foram para abordar, ele tentou fugir. E os policiais foram atrás dele e ele tentou fugir ainda, voltar para o mato, né, de onde ele estava esse tempo todo fugindo. E os policiais conseguiram detê-lo. Então, pra gente, é uma honra bastante grande, uma satisfação. Então, é o dever cumprido, né, a sensação do dever cumprido. Coronel, e esse homem, o Elivelton, que é mais conhecido como pezão aqui na cidade, é um caso que chocou, comoveu piedade no interior paulista. Ele estava vivendo como bicho no meio do mato, né? Exatamente. Exatamente. Pelas informações que nós tivemos, ele ficou esse tempo todo fugindo no meio do mato. Nós, né, na polícia militar, estávamos já a caça dele, a captura no meio do mato, mas toda vez que a gente chegava próximo, ele fugia no meio do mato. E hoje, eu acho que ele deu uma bobeada, né, como a gente pode dizer, e a gente conseguiu, enfim, capturá-lo através da ação desses dois policiais nossos. No momento em que ele foi preso, ele chegou a confirmar, confessou? É, no primeiro momento, em princípio, não, mas os policiais já tinham até a foto do indivíduo na viatura, então a gente já tinha certeza que era ele, né, os próprios policiais confirmaram. Durante o trajeto, ele acabou confessando aos policiais a prática do delito. E aqui também na delegacia, ele confessou ao delegado. Coronel, muitíssimo obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho dos policiais. Da TEN, é isso, agora o Elivelton está prestando o depoimento, está falando com o delegado, e ele, como disse mesmo o coronel, ele confessou o crime e vai dar os detalhes agora lá dentro do delegado. Parabéns ao coronel e equipe que tiram um lixo das ruas, né, e colocam na cadeia. Espero que ninguém aí dê progressão de pena para um vagabundo desse sair e matar outra criança com essa maldade toda que foi vista aí. Os vizinhos não se conformam com o crime, ninguém, o Brasil inteiro ficou chocado com isso. Uma menininha frágil, destruída, provavelmente violentada e que morreu com 18 facadas. Parabéns à polícia que coloca um traste desse no fundo da cana.